Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. E o nosso tema agora é, essa pessoa vai mandar mensagem? Vamos ver pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? É, canal Enigma do Oriente, fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho e especialidade na área amorosa, tá pessoal? Vem pro canal que mais cresce, canal Enigma do Oriente. Quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal, todo mundo que está ativando o like, todo mundo que está dando like, todo mundo que está ativando o sininho, gratidão total. Quero lembrar vocês do nosso Instagram, Enigma do Oriente. É, o Instagram é muito conhecido também pessoal, muito, muito conhecido, o pessoal gosta bastante do nosso Instagram. Bom, será que essa pessoa vai te mandar mensagens? Você só tem que mentalizar a energia dessa pessoa e trazer a energia dessa pessoa pra cá, ok? Se essa pessoa vai te mandar mensagens, traz a energia desse ser amado pra cá... Bom, os três montinhos estão feitos, tá? Montinho 1, o baralhinho branco, montinho 2, o baralhinho roxo, montinho 3, o baralhinho azul claro. Faça a sua escolha, mentaliza com tranquilidade, tá? Pra o vídeo não ficar tão extenso, eu vou dar continuidade. Se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo e vamos dar seguimento. Vou afastar a opção 3, vou afastar a opção 2. Vamos na opção número 1, o baralhinho branco. Vamos descobrir, pessoal, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos lá, pra você que fez a sua escolha aqui pela opção número 1, se essa pessoa vai te mandar mensagens. Gente, vai sim, tá? A pessoa já pensa nisso. A pessoa acredita que ela vai ter êxito nessa mensagem que vai te mandar. Vai querer mandar mensagem pra tirar esse obstáculo, essa barreirinha que tá entre vocês aí. Vejo vocês conversando, a mensagem chegando, trazendo notícias que vão te deixar muito feliz. Vai te deixar, assim, totalmente com uma energia renovada, tá? E vejo que essa pessoa vai falar dos sentimentos dela pra você. Vai dizer o quanto gosta de você. E com isso, vai sair os obstáculos, vai sair essas dificuldades que vocês têm de se comunicar. Esse afastamento pra maioria das pessoas aqui. Aqui existe amor, tá? Existe uma vontade de ir até você. Essa pessoa gostaria, sim, de formar uma família com você. Ela entende que você é uma pessoa séria, pra ela ter um laço mais sério. E aqui, pra algumas pessoas, vai ter uma reconciliação que vai haver um relacionamento. Seja namoro, casamento, noivado, morar junto. Vem algo mais sólido. E vocês realmente vão ter um encontro aí com essa pessoa. Pra você que nunca teve nada com essa pessoa, essa pessoa, ela já pensa assim, tá? E te mandar uma mensagem pra poder marcar alguma coisa, pra vocês conversarem. Porque está começando a existir sentimentos. E o medo que essa pessoa tinha de se relacionar, você está tirando esse medo dela e está trazendo uma esperança a mais pra vida dela. Por isso que ela realmente pensa na possibilidade de te dar uma chance. E por isso vai vir encontros pra vocês aí, entre vocês dois. Lembrando, se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp, você já sabe, é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos trabalhos, feitiços e especialidade na área amorosa, tá? Tem uma promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. A resposta é ver a gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá? Fazemos e desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho. Opção 2, o baralhinho roxo. Se essa pessoa vai te mandar mensagem. Mentaliza aí essa pessoa. Vamos, traz a energia dessa pessoa pra cá. Canal Enigma do Oriente. É o canal que mais cresce, hein, pessoal? Vamos ver se essa pessoa vai te mandar mensagens. Vamos lá, pessoal. Pra você que escolheu aqui a opção número 2, seja ser amado aqui do Motinho 2, vai te mandar mensagem. Eu vejo que essa pessoa deseja trazer uma energia diferente para poder tirar um afastamento. Ela quer ter vitórias por você. O desejo dessa pessoa realmente é trazer uma surpresa, trazer pra você momentos felizes, de vitória, de conquista, de alegria. E sim, ela vai te mandar mensagem, por quê? Essa pessoa sabe da capacidade dela de trazer alegria, trazer amor, trazer verdade, trazer bem-estar pra sua vida. Veja que essa pessoa tem um sentimento grande por você. Essa pessoa te deseja bastante, tem toda uma afinidade. aonde ela quer ter com você um sucesso, ela está mais certa do que ela quer, está mais sincera. E o desejo dela, sim, é tirar qualquer tipo de negatividade do caminho de vocês. Pra quem está afastado, essa pessoa quer se reaproximar. Poucas pessoas aqui se encontram com o afastamento. Mas tem gente que está afastada dessa pessoa. Isso gerou um desgaste, mas existe muito amor aqui. Pra quem não está afastado, essa pessoa, realmente ela quer acolher o melhor com você. E vejo possibilidade total desse relacionamento engatar de vez. Pra quem nunca teve nada com esse ser humano. Essa pessoa está muito encantada com você. Ela quer ter vitórias com você. A energia é muito boa. Ela gosta de conversar com você. Ela já faz certos planos de poder ter alguma coisa com você. Pra muitos é uma amizade que está virando um relacionamento. Essa pessoa vê que pode realmente ficar segura ao seu lado e cortar todos os mitos que ela tem reverente a você. E vejo ela com total possibilidade de se entregar a você. Porque já está crescendo os sentimentos por você. Tá bom? Pra quem nunca teve nada com essa pessoa. Lembrando a vocês. Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548 2199-703-7548 Fazemos, fazemos trabalhos, feitiços, especialidade na área amorosa. Tem uma promoção aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Opção 3, se essa pessoa aqui vai te mandar mensagens. Mentaliza essa pessoa, traz a energia dessa pessoa pra cá. E vamos descobrir se ela vai te mandar mensagens, tá bom? Então, canal Enigma do Oriente é o canal que mais cresce, o canal que está fazendo sucesso e o canal que está incomodando muita gente, né? Opção 3, se essa pessoa vai te mandar mensagem. Gente, essa pessoa aqui tem muito sentimento por você e pensa demais em você. E tem até medo de te perder. O desejo dessa pessoa é ter você ao lado dela. Ela é uma pessoa leal. É uma pessoa que tem amizade, tem amor, tem carinho por você. Pensa demais em você e quer trazer uma mudança em relação a você. Provavelmente essa pessoa tem que fazer uma viagem pra estar com você. Ou vai te convidar pra fazer uma viagem. Ou seja, vai chegar uma mensagem dessa pessoa? Sim. Essa pessoa tem muito amor por você. Ela está no racional, está com mais clareza, sabe o que quer, sabe o que ela mais deseja na vida e tem saudades de você. É uma pessoa que quer uma harmonia com você, quer ter prosperidade. Essa pessoa te vigia e veja que você vai ter uma estrutura, uma segurança ao lado dessa pessoa. Pra quem nunca teve nada com esse ser humano, é uma pessoa que tem medo de amar, mas a sua amizade com essa pessoa está fazendo ela começar a ficar encantada. Ela vai te mandar uma mensagem, sim, porque ela quer mudar a vida dela. Ela quer realmente, ela precisa de alguém, ela sabe disso. Ela tem um pouco de apego ao passado, mas eu vejo que você está nutrindo bons sentimentos dessa pessoa. Por isso ela está entrando numa harmonia e está começando a se interessar por você e te olhando de uma maneira diferente. Para que vocês possam sim ter uma estrutura futura. Esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e gratidão.